Então, vamos lá. Graças pelos ataques provocativos dos mongóis, os húngaros perseguiam esses novos invasores, exatamente como Batucatã... Batucã... Fala já, Batucatã, ok? Enquanto os mongóis no norte destruíam o exército polonês, Batucã e Subotai devastavam o caminho para o sul, rumo ao coração da hundaria. Iludido a essa intensa perseguição, o rei da Hungria perseguiu esses invasores estrangeiros, chegando até as planícias de muro. A batalha de morre... Onde muitos morreram... Até a Inexércita Únguro para um local de batalha curiosamente escolhido, Batucã e o general Subotai prepararam seus guerreiros para mais um combate tático. Batucã liderou seus guerreiros pelas planícias, atraindo o rei húngaro para um local de batalha longe da segurança de sua cidade. Enquanto os húngaros se afastavam para se reagrupar do outro lado do rio Sayo, os mongóis se preparavam para atacar. O general Subotai logo chegaria para se juntar a Batucã, tendo escoltado o acampamento mongol até o local da batalha. Enquanto o Khan esperava seu general, a vanguarda mongol sondava a ponte ao norte. Tá sondada. Escapa da emboscada tá boa! Do outro lado da ponte, os soldados mongóis se viram em desvantagem numérica e bateram em retirada apressada para longe da emboscada. É, né? Que é muita gente, meu louco. Não era a primeira vez que Batucã se via em menor número. Se vocês quisessem se juntar aí, a gente que é vontade, tá? Não era a primeira vez que Batucã se via em menor número. Baseando-se em vitórias passadas, ele iniciou a execução de um ataque coordenado. Aham, aham, aham. General Subotai. Aparece que foram que eram os mongolos. Ao chegar no local da batalha, o general Subotai avaliou rapidamente a situação. Acho que tem que fazer aqui mesmo a parada. Antônio Subotai. Aqui tem pedra? Aqui tem pedra? Aguia pode fazer aqui. Aqui tem o ovo. Quartel. Estábulo. Esse aqui é aquele marco e cura, que o cara está perto. Pasto, pasto, já vou fazer outro estábulo aqui que vou precisar. Eu espero muito que no multiplayer eu coloquei esse cavalo para ficar aqui no estábulo, é cavalo afinal de contas. Cadê o ouro que eu vi aqui? Aqui, aqui. Qual ataque? Batalha contra os húngaros, Arthur, boa noite. Vou deixar esse negócio aqui porque, né, mas se eu deixarem aqui eu tenho as melhorias para pesquisar melhorada de pedra, então fica ai meu pai. Você faz um Gare aqui. Eu vou fazer um posto avançado ali na frente também, para ver se algum deles vai tentar passar da ponte, né. O que pode acontecer. Eu preciso fazer batedores. Não tem nenhum. Vem que meu batedor é você, né, menina. É, só que a exploração não está de um batedor. Vai sim, todas as campanhas que eu estou fazendo aqui vão para o canal. Em algum momento ai depois das campanhas do Armor, tem muita coisa para postar ainda. Besteiras, besteiras. É bom, hein. Precisa de um monte grande lá. Esse aqui é outro estábulo também. Fiz um. Tá, então aqui no Gare pode pesquisar. Esse aqui de produzir ovelha mais rápido. O carrinho melhorado. Deu o Barbar. Esse aqui. Os normais não precisa... Pesquisar esse aqui que eu posso fazer aqui, né. Aí aqui eu só gasto essas paradas com pedra. Eu posso ter uma instalação? Mata Clicadinho o modo sumiu Também é um monge fazer dois pra curar a galera Qual arma de circus é a que eu tenho disponível aqui? Sabia que o nome Genghis Khan se ele ficava o Grande Khan? Cara, lembro que já tinha visto o que significava, mas foi muito tempo Acho que foi quando eu vi o filme dele, que tem um filme dele bem legal Vou fazer um batedor aqui pra tentar me localizar aí É, ele só dá pra fazer uma parada de arma, viu? É melhor fazer espringar, ele dá mais dano Vou fazer aqui uns arqueirinho normal Seis arqueiros pra popular essa torre aqui Cabe três, só que vocês começaram a atravessar a ponte Vou tomar ataque Pode mandar mais três, pegar ouro aqui, que eu vou precisar de muito ouro Mata o que eles estão esperando para atacar, sete e quarenta Eita porra Tô realmente tem que me apressar muito Só faz uma das aqui pra limpar as unidades deles É bem útil Os mongóis se aproximaram do rio Sayo e descobriram uma passagem estreita Olha aí, que beleza Cara, eu não lembro se você... Acho que é neto do Genghis Khan Minha memória, infelizmente, é uma... Uma belezinha, mas eu acho que é neto do Genghis Khan Os mongóis descobriram uma outra possível passagem do rio Uma ponte quebrada Ponte quebrada, é a primeira que apareceu na campanha Isso é legal, tem uns mapas... Pra jogar também as campanhas... As paradas lá contra... A máquina com uma fonte quebrada, assim, pra reparar Enquanto o Subotai corria para preparar seu exército Bato estava pronto para tentar tomar a ponte novamente Não faço isso não, Bato Não faço isso não, porque eu tô tentando ir lá agora pra limpar Porque senão vai dar tempo de eu matar os caras E tem um boi Se tiver muita quantidade Tem um dos exércitos aqui Eu vou ter que fazer dois exércitos para atacar os caras pela lateral É isso O outro vai ter que ser o grupo 1, sei lá Não é muita gente, mas... Vamos lá, eu preciso reparar tudo do outro lado urgente Como a gente repara, não sei, vamos lá reparar Vou fazer aqui também duas catapultas para ajudar a limpar os caras Preciso de mais ouro, umas 500 cada um Tem um negócio para atacar aqui, hein? Quem é esse comédia aqui? Camadeireiro Só que hiperromano Poderia atacar aí, mas... Sei lá, acho que eu vou puxar O que tem que ser desejado, né? Tem que reparar que é minha... Ok, tá reparando Agora pode voltar a pegar alimento aqui vocês Que coisa é isso Deixar Atala Esses Esses Os inimigos 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 Ou Os inimigos Dois minutos, vambora Tô fazendo a medida do possível aqui, meu caro Esqueci o nome do cara Esqueci o nome do cara Esqueci o nome mesmo, amiguinho? Batukan, isso, esse mesmo Com a cavalaria que ele tem As unidades que eu tô trazendo aqui, eu acho que dá, hein? Mas eu tenho pouca fantaria aqui Fantaria tá pouca Fantaria tá pouca A quantidade de cara que eu vi ali na frente Fantaria vai ser foda É uma vilazinha bem pequena Mais ropa Eu tenho um Além disso, você faz É a nossa difesa Umosition Umosinho 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 Não parece que ele Tava Viu? Sei lá, sei lá Vai pra cá vocês Pois é, a campanha tá grande Um minuto, um minuto Um minuto? Se vo lettinga Be in unhig, boy Vamos lá, vamos lá. 30 segundos. A expectativa está lá em cima. Vai dar certo ou vai dar bom? Quer dizer, vai dar certo ou vai dar certo? 15 segundos. Grupo 3. Grupo 1. Grupo 2. 1. E agora, deixa eu concluir. Batucan está esperando para atacar. Vamos, Batucan. Batucan enxergou sua oportunidade e se lançou na ponte para encontrar os húngaros de frente. Isso vai ser bonito. Tem um derroqueiro. Vamos, Batucan. Deixa eu mandar os cavaleiros para o primeiro aqui, senão vai dar ruim. Vamos chegar, Batucan. Os mongóis tocaram a pontinha e tiveram um espaço aberto, forçando os húngaros para as águas e dividindo-os em vários grupos. Agora os mongóis podiam levar os húngaros de volta ao seu acampamento. Um pequeno espaço sem sair. Agora é preciso organizar os grupos aqui. Vamos tentar aqui agora. Descorte os húngaros de volta no momento deles. A gente já fez isso. Esse é o grupo 3, meus arqueiros. Grupo 2, plantaria. As artilharias. Grupo 4. 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 Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5. Eu nem sei quando vai ter golpe de novo, Carl Frank. Porque aparentemente teve um patch hoje que veio de surpresa no jogo. E aí talvez tenha zoado o save inteiro já. Com os húngaros encurralados, os mongóis se aproximaram para destruir seu último exército. For as ofensores do acampamento a fugirem. Ok. Assim que eu fizer mais unidades. O que eu faço da caçomagem aqui não é foda, né mano? Meu amigo, se tu fosse matar agora, hein? Sai, cara! Sozinho você não vai ganhar desse lado não, amigo Os húngaros tem bandeira especial? Aí, ó Bandeira dos húngaros, mais uma facção que vai vir Certeza Bata uma granela, é só você estancar aí que elas não envolvam o vídeo inteiro Toma Não devia esses cavalos, meu Deus Vamos Ai, chego o叛on da infantaria aqui Lá Certo No Lá 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 Os mongóis devastaram o forte húngaro, fazendo o rei e o que restava de seu exército fugirem por suas vidas. Mais uma vez, Batukan e o General Subutai haviam logrado e destruído totalmente seus inimigos europeus, provocando terror no ocidente. Os mongóis usavam todo tipo de mecanismo engenhoso, de trabucos a bestas gigantes. Eu curto ele desde a minha infância, Meg. É o que eu jogava o jogo de heróis e monstros e os poderosos passos épicos. E recrutavam engenheiros militares chineses para construir seus dispositivos. Nessa cópia de um manual chinês do século XI, Justin Ma descobriu uma arma incomum. Este é um triplo cruzbo, um, grande cruzbo, um, em um arrangement, onde você tem dois bows em frente, e aqui é o estranho, você tem um bow em trás, em frente, em frente. Tem um termo em este passage que diz que os bows são juntados usando um xenzhou, ou um caminhão e um axel. Ah, ok. Sim. A caminhão é a chave, e esse é o ingrediente absoluto essencial para fazer isso funcionar. Dois cabos simples unem os arcos frontais. Que trabalho legal, né? Fazer armas históricas. O arco traseiro está virado ao contrário. Os dois arcos frontais são esticados e virados para a frente. O arco traseiro é então conectado aos arcos frontais para a frente. Por um único cabo, passando por duas polias. Esse sistema de polias permite que os três arcos disparem um projétil na mesma direção. Pô, cadê essa barata do jogo? Mó legal, velho. Um mecanismo de corda, chamado torno, coloca a corda no lugar. Você pode ver essa tensão quando ele está pegando esse último bow em reversa. Uma parte crucial do design é o arco virado ao contrário. Essa característica única confere a arma a uma enorme puxada, possibilitando o disparo de grandes dardos. É uma balista, velho. Os caras fizeram uma balista com arco e flecha mesmo. Os balistas, olha. Puta porra, velho. Uma força incrível. Caralho. 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 Temporando três tábuas na primeira tentativa, a equipe decide aumentar o desafio. É... Vamos It's do it. Quite exciting! Let's see if it really can punch a hole through that fourth one. It went all through three of them and it punched a slight hole on the side of the fourth. É, eu acho que mata uma pessoa assim. Mas esse pesado barril de Carvalho, representa um desafio ainda maior. Ah, temos o chão! Olha isso! A gente vai ser capaz de pular isso. Eu quero dizer, é incrível. Eu quero dizer, isso também levou muita força. Olha a dica. E isso é um... Eu quero falar isso depois de falar... Isso é incrível. Adotar o conhecimento e as habilidades do povo conquistado permitiu aos mongóis vencer guerras e controlar amplos territórios. Esse foi o segredo para a criação de um dos maiores... Talvez. Acho que mata. Talvez. Top. Muito top. Que negócio botar aí... Isso aqui eu nem estou lendo. Deve ser legal, mas o videozinho é muito mais legal. Então eu não vou ler esse plano antes. Tchau. 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 Tchau.